E aí, gente? Hoje eu trouxe aqui pra vocês um filme que é mega divertido, que é Em Guerra com o Vovô, de 2021. E o vovô é ninguém menos que o Robert De Niro. Então é muito divertido ver o Robert De Niro fazendo um papel, assim, mais família, mais amigável. E o que que acontece? O Ed, né, que é o Robert, ele fica ali já com uma idade avançada, perde a esposa, fica viúvo. E ele acaba fazendo algumas coisas, assim, que levam a filha dele a uma turma a pensar, não, eu acho que ele vai ter que morar com a gente. E ele meio assim, não, não quero morar, sabe, não quero morar com a minha filha, não quero estragar ali o bem-estar da família. Enfim, ele acaba topando, só que o netinho Peter não gosta nem um pouco da ideia de ter que trocar o seu quarto pelo sótão. E então ele quer fazer uma guerra contra o vovô. E parece um filme bobinho, mas é muito legal, ele é bem divertido, uma comédia bem gostosa, assim, de assistir, de tarde. E eles fazem realmente uma guerra, então é bem divertida mesmo. No final tem sempre uma lição, então esse filme da Amazon Prime vale muito a pena tu tirar o teu tempo ali, um pouquinho, umas duas horas pra assistir. E aí, eu acho que é muito legal. E aí, eu acho que é muito legal.